Em Minas Gerais, a cada dois dias, preste atenção no que eu vou falar aqui agora. Em Minas Gerais, a cada dois dias, uma mulher, gente, morre vítima de violência doméstica. Em 50% dos casos, as mortes foram causadas por facas, tesouras ou canivetes. São crimes cometidos por maridos, namorados, ex-companheiros e entre outros. A partir desse número, uma campanha, você está vendo aí uma imagem, hein? Lançada pelo governo de Minas Gerais, foi lançada, portanto, ontem, quinta-feira. Convoca a população a botar tudo em pratos limpos e reforça que, em briga de marido e mulher, se mete a colher sim. As peças publicitárias estão sendo exibidas em emissoras de rádios e TVs e nas redes sociais. Em situações de emergência, as denúncias também podem ser feitas pelos telefones. Atenção, anote aí. 190, que é a Polícia Militar. E 197, que é a Polícia Civil. Em Paracatu, existe também o projeto Chame a Frida. Para tanto, um atendente virtual realiza o acolhimento e a orientação das vítimas em situação de risco. O contato é via aplicativo de mensagens, o WhatsApp, anote aí. É o 31975954774. 11, 48. Deixa eu aumentar rapidamente aí, ó. Você que é mulher, você que está me assistindo agora, você que está na televisão, você que está aí na rede social, no celular, me acompanhando, no seu computador, enfim. Presta atenção no que eu vou te falar. Eu, como homem, vou te falar uma coisa aqui, ó. E a experiência que eu tenho há muito tempo acompanhando esses fatos de feminicídio. Quando o cara é violento, não se envolva com ele. Infelizmente, é a índole da pessoa. Tem mulher que vai ter uma relação, o cara já brigou com a primeira mulher, ou já matou, ou já agrediu, já fez isso com a segunda. E ela acha, no subconsciente dela, preste atenção, você que está me vendo agora, você que é mulher. Você acha, ou algumas mulheres acham, que pode mudar o homem. É muito difícil isso acontecer, é muito difícil. A pessoa que faz isso na primeira relação, ele faz na segunda. E faz na terceira. Com raríssimas exceções. Então, hoje a mulher, ela está, infelizmente, à mercê desse tipo de agressão. Infelizmente, essas agressões acontecem principalmente em casa. Quando não é em casa, é o preconceito na rua. Quantos fatos lamentáveis a gente registra, a gente vê nos meios de comunicação? A mulher, por exemplo, entra num ônibus lotado, num metrô lotado. Chega lá, o homem abusa dessa mulher sexualmente. Quantas cenas a gente não vê nesse sentido? Em casa, a mulher muitas vezes não pode trabalhar, a mulher muitas vezes não pode ter opinião. Então, é preciso que a gente tenha, sim, uma participação maior da sociedade, daquelas pessoas de bem, que querem o equilíbrio, a sensatez e o bom senso numa relação. A relação, ela tem que ser amável, ela tem que ser dócil, ela tem que ser gostosa, ela tem que ser prazerosa. A partir do momento que a violência entra no meio, vem só agressão, mortes, assassinatos. Infelizmente, muitas vezes, essas mulheres são desprotegidas porque a segurança, infelizmente, não chega até elas. Infelizmente, muitas mulheres são desprotegidas.